Fala galera, aqui é o Francisco do canal Robista e hoje eu vou trazer pra vocês o review de um dos fones queridinhos na minha coleção, que é o One Drop Kato. Mas antes eu queria agradecer muito a quem deixou o feedback no vídeo passado do review do Galaxy Buds Pro, principalmente quem me deu umas dicas pra melhorar o áudio. Eu acho que esse agora vai ficar bem melhor e eu espero também que vocês gostem do fundo agora do cenário aqui. Mas vamos lá. Cara, pra quem não conhece ainda o Kato, ele é o sucessor direto do famoso One Drop KXXS, que foi lançado pela marca lá em 2019. E foi assim, talvez o primeiro fone que colocou realmente a One Drop no mapa. Ele vê assim pro mercado, cara, como um grande custo-benefício, um fone assim que custava, se eu não me engano, 200 dólares, o mesmo preço do Kato, Mas que conseguia brigar com gente muito mais cara. E parece que essa sempre foi a proposta da One Drop, né? E aí depois, cara, do KXXS ela lançou o Starfield, que custava aí 120 dólares, se eu não me engano, e depois o Aria custando 80. E assim, pra quem já teve a oportunidade de ouvir os três fones, cara, eles parecem muito um com o outro. Principalmente o Aria e o Starfield, assim, cara, parece que são o mesmo fone. E aí meio que chegou a hora da One Drop lançar o sucessor do KXXS lá, já que ela tinha assim, meio que essa sonoridade por 80 dólares. E aí veio o Kato. E aí, gente, vamos começar pelo que vem na caixa com ele. Bom, eu já fiz o unboxing dele aqui no canal, eu vou deixar no card aqui em cima pra quem não viu ainda. Eu sugiro que assistam, porque, cara, é um unboxing muito legal. Essa apresentação deles é espetacular. Ele vem nessa caixa que eu acho linda, com esse cartão aqui fora, esse envelopinho. E aqui dentro, cara, você tem essa apresentação aqui, com esse cartão aqui na frente. A Anemia da One Drop. E aqui dentro você tem, primeiro, essa case que vem com ele, que acho que é bem padrão da One Drop, né? É uma case bem legalzinha até. Ela protege bem o fone, ela tem um tamanho legal, assim, dá pra você botar no bolso, dá pra andar na rua tranquilamente com ela. Ele vem com seis pares de ponteiro, sendo três pares de spring chips, né? Que são as ponteiras proprietárias da One Drop. E três pares de ponteiro de espuma. Tá faltando um de cada aqui, porque eu tô usando um nele e um de espuma no P1. E ele vem também com uma coisa curiosa, cara, que são esses bucais aqui pra você trocar. Ele vem com um par de latão e um par de aço inox, que já vem instalado nele. E aí, né, já tirando-se do caminho, cara, eles dizem que o par de latão é pra trazer a sonoridade do KXXS no Kato, né? Só que, cara, com todos os testes que eu já fiz até hoje, eu não escutei diferença nenhuma, assim. E se escutei alguma coisa, cara, pode muito bem ser placebo. E, basicamente, todo mundo que eu vi na internet falou, cara, que se tem diferença, ela é tão minúscula que nem vale a pena. E aí, cara, você tem aqui dois problemas pra mim. Que, bom, o primeiro é relacionado ao bocal de latão. Que é o seguinte, cara, conforme você vai usando ele, e se você usar principalmente por muito tempo, cara, ele acaba oxidando e formando zinabre aqui dentro da ponteira. E, pô, pra quem sabe, né, zinabre é um veneno, cara. E, pô, suja a ponteira toda, pode cair no seu ouvido, né, pode dar uma coisa feia aí. Então, assim, eu recomendo ou tomar muito cuidado ou nem usar esse bocal aqui. E outro problema que eu tive, né, que, bom, não foi a minha primeira vez com o fone da Mondrop, que foi o bocal entupir com o uso. Né, pô, eu geralmente uso esse fone pra trabalhar e tem dia que eu chego a usar ele de 8 a 10 horas por dia. Então, assim, conforme você vai suando, cara, ele chega uma hora que ele realmente entope o bocal aqui. E você olha, você não vê nada. É porque, assim, ele tem um filtro aqui dentro que é quem faz basicamente o tuning do fone, né. E, cara, é uma... é como se fosse um tecidinho, assim, muito fino. Então, qualquer coisa, cara, se molhar aqui, se cair suor, pô, cera nem fala, né, mas pode entupir e aí, cara, você acha até que danificou o fone. E se você não for trocar o filtro e botar um novo, você vai... você, pô, você acha até que o fone foi embora. E eu acabei comprando, né, um joguinho extra de... dos dois pares no AliExpress, né, e tô usando agora o bocal novo. Porque, cara, era um saco, tinha que ficar lavando ele direto, tipo, cada 15 dias tinha que tirar o bocal, lavar, secar direitinho e aí ficava usando de novo. Aí, uma semana depois, ele começava a falhar de novo. Então, pô... e, inclusive, a Mundrop diz que melhorou isso pra esse fone. Pelo visto, foi... teve bastante gente reclamando, né. Então, fica aí essa... essa observação. Mas agora vamos falar sobre o que interessa, né, que é o fone em si. Cara, pra começar, ele é lindo. Ele é todo feito em aço inox e ele parece uma joia, cara. Você olha aqui dentro, essa parte aqui, é toda lapidada, sabe? Ele parece que foi feito pra parecer uma joia. E o acabamento dele também é muito bom, assim... Cara, ele é bem pesadinho, mas não incomoda nada no vídeo. Eu vou falar sobre o conforto mais pra frente. Mas, cara, o acabamento é muito bom. Muito bom mesmo, assim. Você vê que ele é muito sólido. Eu só acho que você tem que tomar um pouco de cuidado com essa parte aqui da frente. Porque, cara, ele arranha muito fácil. Principalmente quando você vai guardar ele, né. Que você... você bota ele aqui. E, às vezes, pô, você enrola na mão e tal. Mas, pô, fica batendo no outro, fica esfregando no outro. Então, se você quiser que ele fique sempre bonito, cara. Toma cuidadinho na hora de guardar, principalmente. E aí, cara, falando desse cabo agora, que também é uma coisa linda, cara. Esse cabo combina muito com esse fone. Assim, ele é um pouquinho grosso pro meu gosto. Ele chega até a incomodar em alguns casos. Mas, cara, não dá pra negar que é lindo. Assim, é lindo mesmo. O meu único problema com esse cabo, na questão do conforto, é o seguinte, cara. E aí, já falando do conforto geral dele. Cara, o conforto do fone é espetacular. Assim, como todos os outros Spun Drops que eu já testei até hoje. Você bota no ouvido, você esquece que tá usando o fone. É muito bom. Ele desaparece. Agora, ele não é muito seguro. Assim como os outros Spun Drops. Ele, cara, qualquer coisinha, qualquer movimento que você faz, assim. Ele perde a vedação muito fácil. Isso por conta das ponteiras e do cabo, né? Mas, começando pelo cabo. Cara, o cabo, por ele ser meio durão. Dependendo da posição que você tá usando ele. Se você se mexer muito. Ou, principalmente, se você estiver deitado com ele. Às vezes, o cabo acaba empurrando ele pra cima. E ele perde a vedação muito fácil. Assim, o cabo, ele acaba exercendo mais força no fone do que deveria, sabe? Ele não é tão maleável, tão leve. A ponto de não influenciar. E, no caso da ponteira também, cara. Eu acho que essa ponteira, mesmo eu usando a maior que vem com ele. Ela ainda parece uma ponteira média pra mim. Eu vi muita gente reclamando disso na internet. E aí, a Moundrop, pelo visto, resolveu criar, né? Agora, um jogo de ponteira extra grande pra ele. Pra ele não, né? Pra todos os Moundrops. Mas, pelo visto, eles não vêm de fábrica com isso. Então, você acha que só comprando separadamente. Mas, é isso, gente. O conforto, cara, espetacular. Dá pra usar esse fone aqui, cara, o dia inteiro, sem ter nenhum tipo de incômodo. E eu posso falar porque, cara, eu já usei esse fone aqui, acho que, sei lá, umas 16 horas. Teve um dia que eu já usei, cara, por 16 horas esse fone. E, cara, não incomoda nada. É absurdo. O chato é você ter que ficar ajeitando ele no ouvido. Agora, vamos falar sobre o que mais importa, né? Que é o som, cara. E eu vou começar falando do som. Então, uma coisa boa, né? Que, cara, esse aqui é um fone que não precisa de amplificação. Ele vai bem no celular direto, no computador direto. No que você ligar ele, ele vai tocar muito bem. Eu, por exemplo, uso ele, cara. Com esse adaptadorzinho aqui, ó, da Fio. Que é isso aqui, ó. É um ganchinho. Que conecta no cabinho. Tô botando o contrário, mas só pra vocês verem. E transforma qualquer fone num fone True Wireless, né? E, cara, essa combinação do chato com isso aqui fica espetacular. E esse negocinho aqui, ele tem basicamente a mesma potência de um donglezinho da Apple. São, se não me engano, 25 ou 30 miliwatts. Então, cara, isso aqui empurra o chato com o pé nas costas. Mas agora, começando pela parte que eu mais gosto desse fone, cara, que são os graves. Pra mim, é que ele é simplesmente exemplar. Ele passa, assim, uma sensação muito forte de naturalidade. Não neutralidade, tá? Mas naturalidade. Ele é um fone muito natural, no geral. Mas, cara, ele tem, assim, um boost muito bem feito nos subgraves. Não interfere em nada no restante das frequências. Assim, cara, é... Os graves deles são muito bons. Assim, são aqueles graves, cara, que eles só vão aparecer mesmo quando a música pedir. Assim, quando você estiver escutando uma música que tenha muita presença, que tenha muita atividade nessa região, sabe? E, assim, cara, são graves com uma velocidade muito boa, uma textura muito boa, uma definição excelente, principalmente pra um fone desse tipo e desse preço, né? E, assim, cara, ele traz uma sensação muito legal que é tipo um preenchimento, sabe? Quando você está escutando uma música que tem bastante atividade nessa região, cara, parece, assim, que os graves, eles estão vindo de fora, sabe? Eles estão, assim... Eles são, assim, o chão da música, sabe? Isso é muito legal nesse fone. E, mesmo assim, cara, ele consegue se manter um fone muito natural. E, cara, falando nisso, ele, além de conseguir fazer com que os graves pareçam, assim, que são o chão da música, tem casos onde ele vai além disso. E ele, cara, ele consegue posicionar, assim, os graves com uma precisão muito legal que dificilmente eu já escutei num fone principalmente desse preço, sabe? Cara, quando você escuta a música Wake Up, do Rage Against the Machine, quando você chega no finalzinho, assim, faltando mais ou menos um minuto pra ela acabar, aqui entra o solo de baixo. Cara, é espetacular nesse fone. Parece que o baixista está aqui na sua frente, tocando, cara, com uma... Sabe, ele te dá aquele sacode, mas com uma fisicalidade, sabe? Você parece que o negócio está aqui. É sensacional. Essa música em particular é sensacional nesse fone. E agora entrando nos médios, cara, os médios dele, no geral, eu gosto muito, mas ele tem alguns pontos em que eu acho que ele passa um pouquinho do meu gosto, sabe? Mas vamos começar pela parte boa, que é, primeiro, o timbre. Cara, o timbre dos médios desse fone são muito naturais, seguindo os graves, assim, cara. Naturalidade é a palavra que eu escolho pra definir os médios dele. Eles não são médios nem quentes nem frios. Eles estão, assim... Teve um termo, cara, que o antenor do canal Música Feu usou essa semana, que eu achei muito legal e eu acho que define muito bem esse fone, assim. São médios que estão em temperatura ambiente, cara. A resolução aqui também é muito boa, assim, ele passa uma sensação de transparência muito legal nos médios. Agora, onde eu acho que ele pode passar do ponto um pouco é na região da presença, né? Que são os médios mais altos. Aqui eu acho que ele podia ter um pouquinho menos de presença e um pouquinho mais de corpo. Principalmente quando você escuta rock, cara, ou músicas que têm, assim, maior atividade nessa região, que trazem, assim, vozes e guitarras mais pra frente um pouco. Tem gravações onde ele pode passar do ponto, onde ele pode dar uma espetada, sabe? Tipo, as vozes se tornam um pouco gritantes, as guitarras chegam a dar uma ardida, sabe? Mas eu acho que vale falar, cara, que nem sempre isso é culpa do fone. Eu acho que isso pode ser mais culpa da gravação e da mixagem do que do próprio fone. Eu acho que são, em geral, né, essas músicas, elas não são tão bem mixadas. Então, esse fone acaba amplificando isso de alguma forma. Principalmente, cara, quando você escuta Outer Bridge, Full Fighters, bandas, assim, que botam mais presença, assim, nesses médios mais altos, ele acaba passando um pouquinho do ponto. Assim, nada contra essas bandas, nada contra esse tipo de música, pô. Eu adoro demais, só que nem sempre fica legal nesse fone. É um caso, assim, um pouco específico, né? Mas eu acho que muito em parte por essa característica dele, né, de ter esses médios mais levantados, ele acaba se tornando um fone muito refinado, sabe? Ele tem uma sensação de refinamento muito forte e de transparência também muito legal, principalmente por um fone desse preço. E aí, né, já entrando nos agudos, cara, os agudos desse fone, no geral, também são muito bons. Pra mim, eles seguem a ser a mesma pegada dos graves, né, que é, e dos médios, que é, de novo, serem naturais. Só que, assim, não são agudos que me chamam atenção, eles não me impressionam, sabe? Mas eu falo isso porque, cara, depois de comparar ele com alguns outros fones, que pra mim são referência nos agudos, você vê que, assim, mesmo eles sendo muito naturais, tendo um bom brilho, uma boa definição, uma boa extensão, eles não chegam no nível de realismo de alguns outros fones, sabe? Por exemplo, cara, o Team P1, eu acho que tem agudos melhores do que ele. Ele tem, assim, uma coloraçãozinha ali, o P1, né, eles são um pouco doces, mas eu acho que eles são agudos melhores, principalmente em questão de resolução. E, pô, teve um fone outro dia, cara, que eu escutei de um amigo meu que redefiniu quem é um agudo no fone de ouvido pra mim, que foi o Rafael Mejari. Assim, não tem nem comparação, cara. Aquilo ali parece que, parece que a banda tá tocando literalmente aqui dentro da sua cabeça, assim, na sua frente, sabe? É bizarro. Então, assim, mas quando você pega esse fone separadamente, eu acho que, no geral, são agudos muito bons. Assim, eles têm a presença ideal pro meu gosto, eles não passam do ponto em momento nenhum, eles nunca soam finos pra mim. Inclusive, esse foi um defeito que eu achei no Titan S, né, que tá, assim, bem abaixo dele no preço, mas, cara, é um fone que tem um tuning parecido, só que eu achei ele um pouco magro demais, principalmente nos agudos e nos médios, assim. Eu acho que ele podia ser um pouco mais cheio. O Kato já é mais cheio, já tem um timbre um pouco mais correto nessa região pra mim. E aí, já entrando um pouco nas comparações que eu fiz com esse fone, né, eu pude comparar ele diretamente com o... diria que é o avô dele, né, que é o Mondrop Variations, que tá aí na casa dos 550 dólares hoje, uns 2 graus acima dele. E, cara, é uma comparação muito interessante aqui, porque eles são... tonalmente, eles são muito parecidos, eles têm um timbre muito parecido, o Mondrop, o Variations tá claramente à frente, assim, é um fone superior, tem principalmente agudos mais definidos, assim, os graves também são mais definidos, os médios são menos gritantes, mas, cara, uma diferença muito pequena pelo preço. Eu acho que, assim, eu não pagaria, eu acho que pra mim não vale a pena o upgrade. E outra comparação que eu pude fazer com ele, diretamente, foi com o Let's Wear S12 Pro. E essa acho que foi mais interessante ainda, porque são fones um pouco diferentes. no geral, assim, nos graves, eu prefiro o Cato, eu acho que o Cato tem graves mais coerentes, mais em linha com o meu gosto, sabe, são mais corretos. O S12 já é pra quem prefere uma pegada um pouco mais forte, com mais porrada, sabe, ele traz um ganho maior nessa região, mas eu acho que pra mim ele passa um pouquinho do ponto, eu acho que ele... eu acho que ele não é tão natural, assim, quanto eu gostaria. Mas nos médios, eu arrisco dizer até que eu prefiro os do S12. Eu acho que o S12, ele traz médios um pouquinho mais tranquilos em relação ao Cato, e ele traz uma sensação também maior de espacialidade nos médios. Eu achei ele um pouco mais aberto, mais arejado. Eu achei bem interessante. Agora os agudos, eu também já prefiro o do Cato de novo. Eu acho que o Cato tem agudos um pouco mais naturais. O do S12, eu achei, assim, que... eles são bons agudos, tá? Principalmente pra proposta do fone, mas eu achei os do Cato mais refinados, mais corretos. E... eu não sei se vocês repararam, mas, cara, o agudo pra mim é a parte que mais me chama atenção no fone de ouvido. Eu acho que o fone, pra ele ser bom pra mim, ele tem que ter agudos bons. E outra comparação que eu pude fazer aqui dentro de casa, né, que foi o do Cato com o Team P1, né, que são assim, são fones muito diferentes, mas pra mim o P1 continua sendo uma referência em médios e agudos. Assim, pra mim, cara, ele ainda tá uns bons dois, três passos à frente do Cato, principalmente em questão de resolução, definição, transparência, não tem nem comparação. Agora, é um fone que não tem grave nenhum, né, então, pô, ele não faz metade das coisas que o Cato faz. Agora, pra concluir, gente, eu acho que o Cato, ele é um fone espetacular, principalmente pelo preço. Ele tem, assim, cara, uma sonoridade que, pra mim, ele é muito coerente, muito natural. e, assim, cara, no geral, é um fone que ele faz muito sentido, sabe? Ele vai bem com tudo, ele, ele, infelizmente, não conserta, né, as gravações, como alguns outros fones, mas com uma sonoridade mais fácil, assim, né, mas, cara, eu acho que pelo preço dele, dá pra viver muito feliz com ele. E eu acho, inclusive, que ele pode ser, assim, um fone definitivo de muita gente. Eu acho que se, pô, se você tiver o orçamento, assim, cara, na faixa dos 200 dólares, na casa dos mil reais, cara, eu iria nele sem pensar duas vezes. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo tenha ficado melhor do que o anterior, principalmente na questão do áudio e da ambiência, né, se tiver ficado melhor, pô, deixa aqui nos comentários, dá o feedback pra mim, e, se tiver gostado do vídeo, por favor, dá o like e se inscreve no canal, que a gente só tá começando. Valeu! tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.